O nosso problema consiste em determinar as integrais de Fourier do tipo cosseno e seno de um sinal exponencialmente decrescente. Ele é decrescente porque o parâmetro s que aparece aqui é maior do que zero. Graficamente, o sinal tem esta forma. Como esta função está definida somente para t maior do que zero, nós podemos expressar esta integral de Fourier de f em termos ou de uma integral do tipo cosseno ou do tipo seno. Então, façamos inicialmente uma extensão par da nossa função original. Ou seja, nós vamos imaginar f de t como uma função par. Graficamente, nós temos esta situação. Lembrando que a integral de Fourier do sinal é dada por esta expressão que está aqui, com coeficientes a ômega e b ômega definidos desta forma, nós observamos que, como f agora é uma função par, nós temos aqui o produto de uma função par por outra função par. De modo que o resultado é expresso também como duas vezes a integral anterior, com limite agora de zero até infinito. Aqui nós temos uma função par vezes uma ímpar. O resultado é uma função ímpar, de modo que esta integral aqui deve dar zero. Calculemos explicitamente a de ômega. Bom, a de ômega é igual a integral de zero a infinito da nossa função, que é e na menos s vezes t, cosseno de ômega t dt. Esta integral aqui pode ser calculada usando integração por partes. No entanto, é mais fácil obter o nosso resultado se nós lembramos que este termo aqui é exatamente a transformada de Laplace da função cosseno de ômega t. E nós sabemos que esta transformada resulta em S sobre S² mais ômega ao quadrado, quando S é maior do que zero, o que está garantido pela nossa hipótese. Portanto, a ômega é simplesmente 2 sobre π vezes S dividido por S² mais ômega ao quadrado. Podemos agora expressar f de t em termos da integral de Fourier. Então, f de t é igual a integral de zero a infinito de a de ômega vezes cosseno de ômega t dt, que, de acordo com o que nós calculamos aqui, é igual a 2 sobre π integral de zero a infinito de S sobre S² mais ômega ao quadrado vezes cosseno de ômega t de ômega. Esta é a integral de Fourier do tipo cosseno de f de t. Nós podemos ainda observar o seguinte. A integral, usando este resultado aqui, a integral de zero a infinito de cosseno de ômega t dividido por S² mais ômega ao quadrado de ômega é igual a π sobre 2 sobre 2S vezes f de t, como nós podemos ver desta expressão acima. Mas f de t é i⁻¯st, então, isto aqui também é igual a π sobre 2S e na menos S t. Em particular, se t é igual a zero, nós temos que a integral de zero a infinito de d ômega sobre S² mais ômega ao quadrado é igual a π sobre 2S. Lembrando sempre que S é maior do que zero. ambos os resultados podem ser obtidos utilizando-se técnicas de integração complexa. Façamos agora uma extensão ímpar da nossa função. Graficamente, nós temos o seguinte. Isto significa que agora a de ômega é zero e b de ômega é igual a 2 sobre π integral de zero a infinito de f de t seno de ômega t dt. A função f de t agora pode ser expressa em termos de uma integral de fúria do tipo seno. Calculemos b de ômega explicitamente. Bom, b ômega é 2 sobre π integral de zero a infinito da função e na menos st vezes seno de ômega t dt. Isto aqui pode ser também escrito como 2 sobre π vezes a transformada de Laplace da função seno de ômega t. Ou seja, isto é igual a 2 sobre π vezes a transformada de Laplace de seno de ômega t que é ômega sobre s2 mais ômega 2. Para s maior do que zero o que está garantido pela nossa hipótese. Bom, com isso nós temos que a função f de t pode ser escrita como 2 sobre π vezes a integral de zero a infinito de ômega sobre s quadrado mais ômega ao quadrado vezes seno de ômega t de ômega. Uma relação integral pode ser obtida notando que f de t é e na menos st. Esta é, então, a integral de Fourier do tipo seno de f de t.